Eu acho que eu me percebi feminista desde a época da fábrica. Eu trabalhava numa fábrica com 1.200 trabalhadores, pouquíssimas mulheres, e eu sentia que eu tinha que me impor. E quando eu entrei no sindicato, nosso sindicato tinha 63 dirigentes sindicais, só quatro mulheres. O sindicato sempre foi, historicamente, naquela época, na década de 80, muito economicista, muito machista. Eu me lembro que a primeira tese que eu fiz foi tem mulher no sindicato. Não foi poucas as vezes que lá no Congresso Nacional eu tive que me impor, e às vezes a gente tem que gritar para a sua vida. Eu garanto meu batom. Eu garanto a minha condição de mulher. Eu garanto a minha luta. E eu garanto a força da mulher para que a gente possa continuar lutando. Então, se eu pudesse passar uma mensagem neste mês da mulher, eu diria, vamos à luta. Música Música Música